Você tem dificuldade para dormir por causa da ansiedade? Sua mente anda cheia de medos e preocupações? Então conheça o meu treinamento de boa com ansiedade. Lá eu ensino ferramentas incríveis para melhorar a sua saúde mental. Conheça o treinamento clicando no primeiro link aí da descrição. E aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e nesse vídeo eu vou falar sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Eu vou te explicar quais são as causas, sintomas e tratamento para esse transtorno. Então se você quer ter um momento de aprendizado aí no seu dia, fica aqui comigo. O transtorno de ansiedade generalizada, também chamada de TAG, é um problema que afeta cerca de 264 milhões de pessoas no mundo. Sendo que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde. Isso se dá pelo nosso estilo de vida mais acelerado, pelo excesso de informações que consumimos todos os dias e por vários outros motivos. Pode ser que você sofra com esse transtorno ou conheça alguém que sofra dele e quer entender melhor sobre como ele funciona. Então nesse vídeo eu vou te passar muitas informações sobre o TAG. Mas antes disso, eu vou pedir para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra mais conteúdo sobre transtornos mentais e também vídeos que podem te ajudar na saúde mental. Beleza? O transtorno de ansiedade generalizada é caracterizado pela preocupação excessiva sobre diversos assuntos, como a família, o trabalho, a vida financeira e várias outras coisas. A pessoa vive com um excesso de pensamentos e não consegue controlá-los, o que acaba gerando muitos sentimentos negativos. Geralmente são pensamentos voltados a coisas que ainda não aconteceram, o que faz a pessoa sofrer por antecedência. Algumas pesquisas mostram que as mulheres são as maiores vítimas do TAG, porque as mudanças hormonais e o estresse do cotidiano as deixam mais propensas ao aumento da ansiedade. Além disso, alguns hábitos comuns do nosso dia a dia, que a gente acha até inofensivo, acabam aumentando a ansiedade, como o ato de beber café em excesso e fumar cigarro. Quando esse transtorno de ansiedade não é tratado, pode gerar outros problemas de saúde, como a gastrite nervosa, a tensão muscular e a enxaqueca. As causas do transtorno de ansiedade generalizada são variadas. Existe a causa genética, ou seja, se a sua família apresenta um histórico desse transtorno, existe uma grande chance de você desenvolver também. Alguns estudos comprovaram que o TAG pode ser passado através dos genes. Os fatores ambientais também podem desenvolver esse transtorno. Então, pessoas que passaram por algum trauma, vivem em um ambiente estressante ou violento, podem desenvolver o TAG. Outra causa do distúrbio é a dificuldade em lidar com as preocupações. Se você é uma pessoa que se preocupa demais com as coisas, fica o dia inteiro preso a pensamentos e possui medos irracionais, existe uma grande chance de você desenvolver esse transtorno também. Os sintomas do transtorno de ansiedade generalizado podem ser separados em físicos, emocionais e comportamentais. Os sintomas físicos são dor de cabeça, tensão muscular, exaustão, vontade constante de urinar, suor excessivo, problemas no estômago, náuseas e sensação de nó na garganta. Os sintomas emocionais são estado de alerta constante, medos irracionais, preocupação excessiva, grande intensidade nas emoções e dificuldade em desligar os pensamentos. E os sintomas comportamentais são dificuldade na concentração e raciocínio, irritabilidade, insônia, inquietação e dificuldade em relaxar. O tratamento completo do transtorno de ansiedade generalizada é feito através de uma combinação entre medicamentos e terapia. Ou seja, a pessoa precisa de acompanhamento psiquiátrico e psicológico. O psiquiatra vai passar alguns remédios como os ansiolíticos para diminuir os níveis de ansiedade e reduzir os sintomas físicos. Já o psicólogo vai trabalhar os sintomas emocionais e comportamentais através da psicoterapia. Nesse processo, o paciente aprende a como controlar os pensamentos, a desenvolver novas formas de perceber o mundo e como também a lidar com as emoções. Eu sou psicólogo e faço esse tipo de atendimento, então se você precisa de ajuda profissional para lidar com a ansiedade generalizada ou conhece alguém que precisa, pode contar comigo. É só me chamar lá no WhatsApp que a gente marca um horário para você. O número está aí na descrição, beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal. Eu acabei de explicar aqui para vocês o que é o transtorno de ansiedade generalizada. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te responder. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Toda semana eu posto três vídeos novos, beleza? Então vai acompanhando aí. Até lá e um abraço.